O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Tá aqui um card aparecendo neste momento para você conferir o primeiro review, tá tá bom? Então vamos lá, esse episódio era o que eu estava esperando, era o que eu tanto aguardava que iria acontecer com Doom Patrol. Como vocês lembram que eu falei na review passada, o primeiro episódio eu achei ele bom, eu achei um ótimo episódio, achei que a série era promissora, mas o episódio não tinha conseguido fazer aquele clique, né? Aquela vontade assim, caralho que série foda que eu preciso indicar para as pessoas, eu preciso falar com as pessoas que elas precisam ver. Então, esse tinha sido o primeiro episódio para mim, mas como eu muito bem tinha dito no vídeo passado, eu sabia que não era a obrigação do primeiro episódio fazer isso. A obrigação do primeiro episódio seria apresentar a história, apresentar a série, apresentar principalmente os personagens. E aí veio o segundo episódio, em que com 5 minutos do segundo episódio, o amor aconteceu. E mais uma vez, assim como no primeiro episódio, o grande destaque para mim ficou no vilão Mr. Nobody, e exatamente logo nesses 5 minutos do episódio, quando ele começou a fazer toda uma narração do episódio, e que não sei o que lá, e que estava tudo bem, tudo normal para você ter um narrador, e que esse narrador fosse até um personagem da série, e que esse narrador fosse um personagem da série que sabia que estava dentro de uma série, conversando com você, quebrando a quarta parede. O problema é que ele elevou a quebra da quarta parede para outro nível, mas para outro nível. Ele chegou com a quebra da quarta parede com um nível de referência, e um nível muito profundo de referência, que realmente fez uma massagem e um carinho no coração de muita gente. A partir do momento que ele chega e fala o seguinte, na hora que um personagem da série olha para ele e diz, com quem você está conversando? Na hora que o chefe olha para ele e pergunta, você está falando com quem, irmão? Ele olha para a câmera e fala, eu estou conversando com os fãs de Grant Morrison, eu estou conversando com os assinantes da DC Universe, e eu estou conversando com as três pessoas que ficaram para ver o segundo episódio, por causa da cena do peito do burro do episódio passado. Puta que pariu! Mano, é sério, quando isso aconteceu, eu falei, agora eu estou apaixonado pela série. Neste momento, eu estou apaixonado pela série. O Mr. Nobody, hoje, ele me dá uma sensação igual a que eu tenho quando eu leio um quadrinho do Deadpool. Deadpool é um personagem engraçado, com um humor muito negro, um personagem violento e que quebra a quarta parede com um humor inteligentíssimo. Por mais imbecil que o Deadpool seja nos quadrinhos, o tipo de humor quando ele quebra a quarta parede, pelo menos antes do Marvel Now, que depois do Marvel Now o Deadpool virou um bobão. Mas antes disso, era de uma maneira sempre inteligente. Então, não querendo falar que, ai, copiou nem nada, não, não. Eu só estou querendo colocar um parâmetro de comparação para algo que eu considero muito bom. O como eles estão fazendo essa quebra de quarta parede do Mr. Nobody. E como isso não é simplesmente uma metalinguagem louca que não faz sentido. A partir do momento que todo o episódio se baseia no fato do Mr. Nobody dizer com todas as letras em que ele existe, fora do tempo e do espaço. E exatamente por isso ele vive em todas as realidades e etc. Vamos dizer, ele é quase onipresente dentro do tempo e do espaço a ponto de saber que aquilo ali é um universo de um seriado. E mesmo sendo um universo de um seriado, é um universo de um seriado que ele faz parte. Mexe muito na cabeça. Tá, sabe? É pra dar um nó. Se você tentar entender como é a existência do Mr. Nobody, porque em tese a série está querendo dizer que o Mr. Nobody existe tanto naquele universo da série quanto no nosso mundo, de verdade, só que ele sabe que aquilo é uma série, só que ao mesmo tempo os personagens que são ficção pra uma série são reais pra ele. É zoado, velho. Como se a série dissesse que pra gente, pra gente, pode ser que nós estejamos numa série sem saber. E é só o Mr. Nobody que foi uma coisa incrível desse episódio? Claro que não. Todo mundo ali foi tão tchutchuco. Tão incrível. Tão maravilhoso. O Cliff, o Cliff, a Jane, o Cyborg, o Larry, a Rita, até a baratinha, irmão. A baratinha. Eu, velho. Aquela barata, velho. Aquilo ali foi sim. Aquilo ali foi uma licença poética só pra ser zoado. E foi incrível. Não é que você começou a ver alguém declamando. Oh, Deus, vai me salvar. O fim do mundo está chegando. E quem não sei mais o quê. E aí não é que você vai ver. É uma barata que tá gritando aquilo. Véi. Então todo esse plot do Chief ter sido sequestrado pelo Mr. Nobody, da Jane ter ido atrás dela. Sim. Da Jane ter ido atrás. O que também esse episódio mostrou muito dos poderes da Jane, como ela é incrivelmente poderosa. Só que, assim como a maioria dos personagens que são incrivelmente poderosos nesse tipo de série, ela não tem controle sobre os poderes dela. Então não dá pra eles simplesmente usarem a Jane. E como cada um dos personagens ali deu um passo pra frente no quesito entrar mais em sintonia com seus poderes, com quem eles são, com o que eles representam. Por exemplo, a Rita, finalmente. Sim, tá, eu vou usar esse derretimento que eu tenho, essa coisa nojenta, pra ver e enxergar ali. O Larry. Primeiro, a gente vê que, na verdade, é uma coisa que não estava sendo explorada. Até ali, naquele momento, não estava sendo muito explorada, na verdade. O Larry, ele tem essa síndrome do médico e do monstro. Sabe? São duas pessoas habitando o mesmo corpo. O que, até agora, dava um pouco a entender que talvez não fosse assim. Podia ser muito bem. Simplesmente o seguinte, ele toma essa forma energética e sai do corpo dele. Não! A forma energética é outro ser dentro dele. Pode ser um outro ser, como pode ser simplesmente outro Larry. Então, ainda tem muito a ser explorado pelo Larry. Sabe? Quando a gente vê no final do episódio, principalmente, quando eles tentam se comunicar. E talvez essa entidade dentro do Larry seja até mais boazinha do que ele mesmo. Mesmo ela sendo tratada como uma entidade ruim, né? Que só faz mal pro Larry. Pô! Ele não estava deixando o Larry ir embora. Agora, o que pode parecer egoísmo, talvez fosse essa entidade tentando falar assim. Não, mano. Você vai ficar e você vai ajudar essa galera. Porque no final também ela mostra assim. Pô! Vou ajudar! É o meu momento de aparecer e eu vou ajudar e vou salvar todo mundo. O Cliff, velho. O Cliff, ele não evolui muito no quesito de poderes. Até porque não tem mais muito onde explorar os poderes do Cliff. Né? Ele é um robô e é isso aí. Ele não cansa, ele não come, ele não sente dor, etc. Mas o Cliff, ele evoluiu muito mais como personagem, como pessoa. E essa vai ser a evolução do Cliff durante, acho que toda a temporada. Quando ele enxerga na Jane a chance de rever a filha dele, de cuidar de uma outra pessoa. Então assim, e o nível de atuação do Brandon Fraser como Cliff tá impressionante. Porque os xiliques que o Cliff deu no começo do episódio. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Aí vem a Rita e fala. Você sabe falar isso, ele? Desculpa! Tô exagerando pra você? Um buraco acabou de engolir tudo e eu tô exagerando? É demais pra você? Cara, aquilo era tão incrível. Quando ele ia atrás do burro, velho. Ele correndo atrás do burro. Cara, eu tô muito feliz. Tanto pelo resultado, quanto pelo ser o Brandon Fraser, velho. Isso pode ser muito um momento de virada na carreira do Brandon, sabe? Que ele tava completamente esquecido, completamente jogado. Hollywood não queria mais saber do cara. Nós tivemos ali a apresentação, a introdução de um personagem novo. Né? Um personagem novo, assim, na série. É um personagem que todo mundo queria ver. Na verdade, todo mundo queria ver em outra série. Não nessa, mas já que tá nessa, vamos ver. Que é o Ciborgue. O Ciborgue de Doom Patrol. Já vou deixar logo de cara. Já vou dizer logo de uma vez. O Ciborgue de Doom Patrol dá um banho. Um banho. Uma surra de pica-mole na cara do Ciborgue de Liga da Justiça. Ou do filme. Mas um banho. Sabe? É realmente explorar o que o personagem pode fazer. O que ele pode ser como um super-herói. E não simplesmente como um amuleta que ele foi usado no filme da Liga da Justiça. Sim, eu sei o quanto eu falei bem de Liga da Justiça. Tá bom, gente? Não mudei minha opinião sobre isso, não. Mas eu reconheço o quanto o Ciborgue é um personagem descartável naquele filme. E esse Ciborgue de Doom Patrol. Já tem gente falando. Nossa, o visual dele tá uma merda. Vai se fuder, irmão. Eu não vou me repetir do que eu falei lá sobre a Estelar, sobre o Mutano, em Titãs, não. Mas eu vou só resumir aquilo que eu disse em 140 caracteres. Visual de coerrola, se o resultado tá bom. Então, o resultado desse Ciborgue tá incrível. Um personagem palpável, um personagem concreto, um personagem profundo. Um personagem que você entende que ele já existe há um tempo ali, atuando como super-herói. E que o pai dele tá querendo galgar ali pra ele subir pra Liga da Justiça, etc. Uma coisa super comum nesse universo do Ciborgue. Já que ele já participou dos Titãs, já teve na Liga da Justiça, etc. Então, faz muito sentido o Ciborgue ser esse personagem já estabelecido no universo da DC. Que tá vindo pra entrar na equipe da Patrulha do Destino. E aí, quando a gente vai avaliar o plot desse segundo episódio. A gente vai entender um pouco mais sobre dois personagens. Um que é realmente o Mr. Nobody. aonde vai a dimensão dos poderes desse cara. Dá o ponto dele fazer uma cidade inteira sumir. Criar uma realidade paralela. Fazer com que... Alterar a realidade pra cada um dos personagens ali. Saber, assim, por exemplo. Previsão do futuro. Que é quando a Jane... Antes dela abrir a... A Jane, não. A Rita. Antes dela abrir a boca. Ele fala... E aí, Rita iria abrir a boca e ela vai abrindo. Ou seja, ele já sabe o que vai acontecer. Então, os níveis dos poderes do Mr. Nobody... Até agora... O que a série tá apresentando é que beiram os poderes de uma divindade. Beiram os poderes de uma divindade. O que que é o poder do Mr. Nobody? Aparentemente, o que ele quiser. Ele faz o que ele bem entender. Então, explora-se um pouco isso. E aí, só que aí... Só que aí nisso você fica um pouco com dúvida. Por que que ele tá tão preocupado com o Tiff? E por que ele simplesmente... Como o Ciborgue falou. Por que que simplesmente ele se sente ameaçado pelo... Pelo... Pelo Doom Patrol. Por que que ele se sente ameaçado por esses personagens? Se ele tem esses poderes divinos. Ele poderia simplesmente, pelo que eu entendi... Estalar os dedos e todo mundo morre. Pelo que eu entendo... Pelo que mostra-se dos poderes dele. Pela... Da dimensão dos poderes dele. Ele pode simplesmente fazer isso. Ele poderia simplesmente já ter matado o chefe. Já ter matado a Patrulha do Destino. Mas não. Pode ser que ele esteja só brincando com esses personagens? Pode. Mas não sei se vai bem por aí. Eu não... Eu não acho que é exatamente por aí que... Que vai a limitação do Mr. Nobody. Outro personagem que tá sendo bem... Que foi bem explorado na questão da história dele. Foi a Crazy Jane. Como eu disse no episódio passado. Eles não exploraram... A Crazy Jane foi a única pessoa que não teve aquele background explicativo. E que provavelmente o background da Crazy Jane seria um dispositivo de narrativa ali, né? Durante a temporada. E é o que tá acontecendo. À medida que o clipe vai descobrindo essas coisas sobre o underground, né? E nós vamos descobrindo várias personalidades dela. Algumas mais perigosas do que outras. A gente vai... A gente pode acabar descobrindo uma chave pra derrotar o Mr. Nobody. Que se for jogada logo no começo, a gente vai matar logo o que vai acontecer no final da temporada. Mas provavelmente Crazy Jane é a chave pra derrotar o Mr. Nobody nessa temporada. Então, esse segundo episódio, ele serviu bastante pra, agora de uma vez por todas, definir o nível da série de Doom Patrol. Sobre como vai ser essa série, como ela vai ser contada, o que você pode esperar dela, tanto em questão de história como em questão de estilo. Doom Patrol, ele junta pra mim elementos de duas séries incríveis de quadrinhos que eu vi na atualidade, que é Legion e Preacher. Se você juntar esses dois, dá Doom Patrol. A psicodelia e a viagem de Legion com esse elemento sujo, amarelado, sabe? Toda essa estética que a série tem, que nós vemos em Preacher. Esse resultado final só me garantiu que eu conseguisse chegar ao ponto de falar que eu estou completamente apaixonado por Doom Patrol. Completamente mesmo. Então agora eu estou extremamente ansioso pro meu terceiro episódio, e eu espero que você também esteja ansioso. Então me diz se vocês estiverem ansiosos pra assistir o terceiro episódio, e o que você espera que vai acontecer daqui pra frente. Diz aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e de divulgar esse vídeo pros seus amigos. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, saudados.